A congregação cristã no Brasil foi fundada em 1910, a sua origem é fruto de uma revelação dada por Deus a Luigi Franciscon, então hoje nesse vídeo eu vou revelar para vocês a verdadeira origem dessa instituição religiosa e também desconstruir o mito que ela é fruto de uma revelação dada por Deus ao missionário Luigi Franciscon Para quem não sabe, a CCB aqui do Brasil é uma ramificação de uma antiga congregação cristã dos Estados Unidos que foi fundada em 1844, bem antes de Luigi Franciscon nascer Luigi Franciscon nasceu em 1866, então quando Luigi Franciscon nasceu, a CCB, a congregação cristã já existia há muitos anos O que Luigi Franciscon fez foi criar, trazer uma ramificação da CCB dos Estados Unidos para cá E pra agiar a doutrina, os pontos de doutrina, a liturgia e os seus pontos de doutrina Quer dizer, resumindo, a CCB aqui do Brasil é uma ramificação, ou seja, uma nova filial Que foi criada pelo missionário, que foi criada pelo missionário Luigi Franciscon Então, eu vou ler aqui para vocês Os 12 pontos de fé da CCB dos Estados Unidos Vamos lá, vamos lá Os 12 pontos de fé da CCB dos Estados Unidos Vou ler agora O primeiro é A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada e infalível, dada por ele ao homem O Novo Testamento serve como base da doutrina cristã para a igreja É muito parecido com o da CCB aqui do Brasil, né? Então, o segundo Há um só Deus eterno, o Criador de todas as coisas, que subsiste em três pessoas O Pai, o Filho e o Espírito Santo Terceiro Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo E nascido da Virgem Maria Ele viveu uma vida sem pecado Quarto O homem criado a imagem de Deus, mas o pecado se parou de Deus Se você pegar o inário da CCB No final dele, ali na capa Vai estar registrado Os 12 pontos de fé da CCB aqui do Brasil Você pode fazer uma comparação Nesses 12 pontos de fé da CCB aqui do Brasil Com os 12 pontos de fé da antiga CCB dos Estados Unidos Você vai ver que é a mesma coisa Bem, o livro que escolhe para a G.U, né? Então, a CCB Ela Quando Quando Trouxeram essa ramificação Para ser instalada aqui Em Sol Brasileiro Em 1910 A CCB Ela já existia Nos Estados Unidos Há 63 anos É muito tempo, né? Então, a CCB Ela é uma das igrejas Lá dos Estados Unidos Ela é uma das igrejas pentecostais mais antigas Que existe E está Até hoje Ok? Praticando o corpo Então, meus queridos Inclusive, tem fotos É Aqui nas redes sociais De Luigi Franciscon Nasce na antiga CCB Dos Estados Unidos A CCB Ela não nasceu Em 1910 Igual muitos pensam Tem pessoas aí Achando que a CCB Ela é a única Na face da terra Não é não É um livro Não existe nenhuma denominação Então, a CCB Ela tem uma mãe Uma mãe pentecostal É claro que o nome dela Não é Combregação Cristã No Brasil É Christian Chuck O nome Christian Chuck Que traduzido é Apostolic Christian Chuck Of America Não é a CCNA Ok? Muita gente pode confundir Não é a CCNA A CCNA É uma das denominações Fundadas por Luigi Franciscon Em 1907 Essa aqui Que eu apresento Como a mãe Da CCB Aquela que Deu origem A CCB Aqui do Brasil Ela foi fundada Em 1847 Lá Nos Estados Unidos Outro fato interessante Sobre A origem da CCB Aqui do Brasil Um irmão Nosso Daqui do Brasil Foi viajar Para os Estados Unidos E Descobriu Que lá nos Estados Unidos Existia uma denominação Existia uma denominação Com as mesmas Com a mesma doutrina E Prática litúrgica E ele participou Em um culto dela E viu que é a É a CCB escrita Aqui do Brasil É a mesma coisa Ele descobriu Que Luigi Franciscon Ele pragiou O que é pragiou? Ele copiou A igreja de lá E Abriu Um Aqui em solo brasileiro Aí o que ele fez? Ele comentou Com os irmãos Que ia Divulgar Essa informação Aqui no Brasil O que aconteceu com ele? O Ministério Aqui no Brasil Ameaçou ele de morte De morte A coisa foi séria E ele teve que sumir Agora Ninguém sabe Se ele sumiu Pra não ser vítima De um É Pra não ser vítima De alguma coisa Contra ele Ou Ninguém sabe Se ele sumiu Com medo De alguém Tentar tirar A vida dele Ou Se deram Sumiço Nele Ok? Se sumiram Com ele Pra poder Omitir Esse fato Então Então você Que é membro Da congregação Cristã E acha Que a sua Instituição Religiosa Nasceu De uma Suposta Revelação Divina Porque Tudo que existe Nela É Tudo que existe Nela É obra de Deus Então cuidado Aí não tem nada De obra de Deus Vocês não podem Chamar a congregação Cristã No Brasil De obra de Deus Porque ela é uma Ela é uma ramificação Do pentecostalismo Americano Deixa eu ler aqui Mais coisas Existe uma denominação Nos Estados Unidos Aqui ó Tá lá e escreveu Existe uma denominação Nos Estados Unidos Pelo menos 60 anos Mais antiga Que a CCB Portanto Pioneira A qual a CCB Assemelha-se muito É a mesma coisa Chamada de Apostólica da América Apostólica Christchuk Of America Estabelecida Em solo Americano Em 1847 Em Nova York Franciscon Aí fica a pergunta Teria Luigi Franciscon Prageado A liturgia E doutrina Dessa denominação E importado A América do Sul Sobre o rótulo Restauração Nesta da Graça Revelada Então Ele Agora eu não sei se A mentira Partiu De Luigi Franciscon Ou Da liderança Da CCB Aqui Do Brasil Eu sei que esconderam Esse fato De nós Ok Esconderam Ele A mentira Durou mais De 100 anos Ok Aí tem os links Aqui ó Pra quem quiser Pesquisar Fazer a leitura Se tiver Com dúvida Lembrando Todas As denominações Religiosas Dos Estados Unidos Pentecostais Ou Neopentecostais Antigas Ou Recentes Foram Fundadas Por Pastores Maçons Esotéricos Depois Vocês Pesquisam O significado Disso Eu não vou Descrever Neste vídeo Ok Senão fica muito Ombro É Impressionante A semelhança Entre a Congregação Cristiana Aqui do Brasil Com a CCB Dos Estados Unidos A ortodoxia Doutrinária É semelhante Bíblia Como palavra De Deus Nascimento Virginal De Jesus Cristo Um verdadeiro Homem E verdadeiro Deus Salvação Pela fé Em Jesus Cristo Lá na CCB Dos Estados Unidos A liturgia De culto Que é a liturgia É a maneira Que eles Praticam O culto É igual Aqui A CCB Do Brasil Porque Luiz Franciscon Ele Frequentava Aquela igreja Inclusive Terminou Os seus Últimos Dias De vida Nela Então a liturgia De culto A CCB Dos Estados Unidos É assim Vou passar um resumo Aqui Irmãs A irmandade Senta Separada O homem Senta De um lado A mulher Do outro O uso Do véu Pregação De palavra Testemunho Saudação Com o ósculo Que é o beijo No rosto É a mesma coisa Não muda nada Ok Não muda nada E eu vou deixar um link Dessa informação Abaixo do meu vídeo Para se alguém Se interessar Sobre esse assunto Ok O que trouxeram Para nós O que Luigi Trouxe Para o Brasil É um prajo Ok Uma cópia De uma pentecostal Antiga Que Existia E existe Até hoje Nos Estados Unidos E ela Olha É Deixa eu ir mais Espanta É Quinto É Quinto ponto de fé Jesus Cristo Ao dar a sua vida Na cruz do cavalo Derramando seu sangue Precioso Tornou-se nosso Remidor Ele foi sepultado E ressuscitou Ao terceiro dia Para a justificação É Oitavo Uma verdadeira conversão Conversão É evidenciada Por um renascimento Espiritual A restauração Da paz Entre o homem E fruto E ação Aqui ó Eu já vou falar Aqui nós já vamos fazer Uma comparação Dos pontos De doutrina Não é pontos de fé É pontos de doutrina Ensinamentos Que o ministério Passa Para a irmandade Ó Irmãos que estão na Irmãos que estão São na fé Doutrina Exemplo Serve como anciões Ministros E professores Eles são escolhidos A partir da congregação Para a promoção Do evangelho Da graça de Deus O ósculo santo Aqui ó Um beijo Da caridade É praticada Entre os irmãos Com símbolo De amor De um pelo outro Irmãs Aqui ó Irmãs Usam Um véu Cobrindo a cabeça Durante a oração E a adoração Como um símbolo De submissão De acordo Com a ordem De criação De Deus Ó Isso aqui É a CCB Prática De mim ó As autoridades Constituídas Na terra São respeitadas E obedecidas Participam Do exército Com status De não combatentes Aqui ó Eu já estava Lendo Eu já esqueci Essa parte Práticas litúrgicas Nos cultos Os serviços São dirigidos Por um ancião Que não recebe Nenhuma compensação Financeira Terceiro Os sermões Não são preparados Previamente Antes dos serviços O ministro Ora a Deus Solicitando Inspiração Para a exotação Do texto bíblico A ser ministrado Aqui eles estão falando De uma prática Da CCB Do Brasil Conhecida Como palavra Aqui O sermão Em cima Do púlpito Que é praticado Lá na CCB Dos Estados Unidos É chamado De palavra Pão quentinho Pão que desce Do céu A hermandade Da CCB É muito mais Não estou falando De todos Mas boa parte Desses São muito mais Idólatras Que cristãos De outras Instituições Religiosas Até os seus Irmãos Pentecostais Aqui Reconhecem Que A pregação Em cima Do púlpito É sermão Eles apresentam Aqui O termo Que eles usam É sermões Não são preparados Previamente Antes do serviço O ministro Ora a Deus Solicitando Inspiração Para a exotação Do texto Aqui O quarto O canto É congregacional Todos os membros Entrou os hinos Não há Apresentação Individuais Outro fato Importante Sobre Essa ramificação Da CCB Dos Estados Unidos Implantada Aqui no Brasil Por Luigi De Francisco A CCB Aqui Do Brasil Ela usa Hinos Dessa CCB Dessa CCB Antiga Lá Dos Estados Unidos Sobre a autorização É claro Inclusive eu tenho Um documento É Um documento Provando Isso aí A CCB Dos Estados Unidos Antiga CCB Dos Estados Unidos Que hoje Tem 170 anos De idade Autorizou A CCB Aqui do Brasil A fazer uso De alguns Dos seus hinos Concedeu Ok O uso De seus hinos Sacros Esses hinos A maioria deles São de autores Maçons Norte-americanos Luigi Francisco Não trouxe Na sua bagagem Para nós Nem eu falei Em vídeos anteriores Ok 70% Dos hinos A CCB São de autores Maçons Norte-americanos Essa CCB Aqui Ela está instalada Nos Estados Unidos Desde o ano De 1844 Antes de Luigi e Francisco Nascer Ficaram Com alguma dúvida Eu vou deixar Links Para vocês Pesquisar Aqui Na CCB Dos Estados Unidos Não existe Contribuição financeira Que é a prática Do uso Do dízimo Não existe Dízimo Igual na CCB Aqui do Brasil Meus queridos É a mesma coisa Não muda nada É a mesma coisa Então Não houve Revelação Nenhuma Inclusive Se você for No site oficial Da CCB E Acessar lá O menu Que fala Sobre O início Dessa instituição Religiosa Na escola Brasileira Você vai se deparar Com inúmeras Mentiras A primeira delas É falando Que Deus mandou Um dos seus servos Vir ao Brasil Trazer a graça Para nós Luiz Francisco Como não trouxe Graça Nenhuma Ele trouxe Uma ramificação Pentecostal É uma ramificação Uma nova filial É claro Que a CCB Aqui do Brasil A hierarquia dela Não é a mesma Dada dos Estados Unidos Eles não tem Comunhão A CCB dos Estados Unidos Assim A CCB do Brás Não Não tem ligação Com a CCB Dos Estados Unidos Outro Outro fato curioso A CCB dos Estados Unidos Mesmo tendo Mais tempo De fundação Do que A do Brasil Aqui Ela não é Exclusivista Ela não é Não existe Exclusivismo Nem idolatria Nem paganismo E eu estava Dando uma olhada Pesquisando As fotos As fotos Dos seus tempos Não tem Símbolos Maçônicos Mesmo Ela foi fundada Por pastor Esotérico Maçom Mas não tem Por incrível que parece Não tem Dentro Dos tempos É simples É tudo simples Você não vê Nenhuma imagem Que faça Alusão A maçonaria Que igual a CCB Aqui do Brasil Enfim Inclusive tem Fotos Que foram Veiculadas Aqui Na rede social De Luigi Franciscon Participando Dos cultos A CCB Dos Estados Unidos Então fica isso Fica provado Que houve Houve sim Um pragio Ele trouxe Um pragio Para nós Ela trouxe Um pragio E o povo Aceitando Como moeda Verdadeira Não é Chamar a CCB De graça É até uma ofensa Então lá no site Da CCB Também fala Que Luigi Franciscon Ele recebeu Um chamado De Deus Para que o Brasil Fundaram o sistema De uso Que através dele Chamaria o homem De povo Mentira A mentira Aqui ó Não é recomendado O uso de joias E maquiagem Para as mulheres Você vê que A maneira De eles apresentar A sua doutrina Não é Atacando Eles não expõem A sua doutrina Como se fosse Uma obrigação Mas assim É É uma É um conselho Uma recomendação Sobre dança Há algumas restrições Quanto a dança Música circular Televisão Cinema Teatro Álcool Fumo Aqui ó Isso aqui É praticado Na CCB Do Brasil O casamento Com membros De outras Denominações Não é Recomendado Você vê isso Que esporte Não é Recomendado Quer dizer Não é proibido Aqui na Na CCB Do Brasil A filha A filha Da CCB Dos Estados Unidos É muito mais rebelde Aqui Na CCB Do Brasil Se um membro Casar com Uma pessoa De estranha fé Ou de outra Denominação Ele perde a liberdade Dependendo Da Dependendo A ele Pode até receber O título De pecador De morte Perder a sua liberdade Na igreja E ser desconsiderado Como irmão Então meus queridos O nome dessa instituição É Christian Tchuk Fizeram de tudo Para ocultar Esse fato Da irmandade Essa informação Que eu estou passando aqui Para alguns Pode Ser Insignificante Mas para outros Querem saber a verdade Por trás Desse sistema De juízo Está aqui Na frente De vocês Ok Maiores informações É Maiores informações Eu Eu passo Através Dos comentários Então meus queridos É isso aí Um forte abraço Até mais Shalom